E aí galera, beleza? Hoje o programa, o bicho vai pegar, véi Tem umas histórias aí muito sinistras Fica ligado aí que nós volta rapidinho É VAPT VULT E aí galera, como pometrido O programa hoje, o bicho vai pegar, véi Vou arrudear muito não, tá ligado? Vou chamar logo aí as pessoas que vão participar do programa Tem uma revelação aí muito sinistra mesmo Pra ser revelada aqui Então não vou demorar muito não Chega aí Dona Rosinha, chega aí Dona Rosinha Dona Rosinha aí, ó, trabalhadora, tudo bom? Dona de casa aí Tá certinho com a senhora Dona Rosinha? Mais ou menos Mais ou menos Relaxa, viu? Relaxa que A gente tá aqui pra dar um apoio à senhora, tá entendendo? Chama aí sua filha, né? Tem uma revelação aí sua filha Chega aí Sandy, chega aí Sandy Sandy E aí Sandy Tudo bom? Tudo bom Sandy Beleza Sandy é uma bata, hein? Puxou a mãe Puxou a mãe, não foi Dona Rosinha A senhora também é muito bonita, tá? Obrigado E aí eu vou chamar a senhora Anacleto Chega aí seu Anacleto Chega aí que a revelação hoje Não sei nem quem vai fazer a revelação Tudo bom seu Anacleto? Não Seu namorado vai também chegar também? Vai Vai chamar seu namorado? Claro Tá certo Ele gosta de um Ô Johnny Johnny, chega aí Johnny Chega aí Johnny Tudo bom Johnny? Olha, vai dar logo pra... É, tá certo O programa... Ó mano Como eu falei, velho O programa hoje o bicho vai pegar, velho Eu já tô vendo que a estrutura aqui do... Do programa aqui vai cair tudinho, velho Vai cair tudinho Licença, eu posso dar pra favor do senhor Não, 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 seu Anacleto Não, não, deixa pra dar depois no final do programa O senhor dá uma mensagem aí pra... Pra toda a... A plateia aí Tá pra lidar pra vocês É rapidinho Nós voltamos já já Com a revelação bombárdica Falou, mano E aí galera Voltando aqui com o programa aqui Hoje, pelo que eu tô vendo O bicho vai pegar Tá entendendo? Aí ó O casalzinho aí romântico Dá licença isso aqui, mano Deixa a gente participar dessa selfie aí Tirar uma selfie aqui pra todo mundo Aí, aí Olha aqui, romântico Tá lindo demais E aí, vamos lá Vamos dar início, né? A nossa senhora Dona Rosinha O que é que a senhora tem pra Declarar aqui? Trouxe a família toda Pra se queixar de alguma coisa Pode falar, dona Rosinha Ô, seu Piu Piu Essa aqui é a minha filha Do primeiro casamento Muito bonita a sua filha Puxou a mãe Puxou a mãe, tem razão Esse aqui é o meu segundo marido Esse aqui é o genrinho Toda a sua do filho de ladrinho Dá pra ver, dá pra ver, dona Rosinha Tem cara de anjo esse menino Vai dar um casamento bom, menino Vai, vai, e a sua filha também Combina direitinho, então E foram feitos um pro outro Um pro outro Vai ser abençoada, por sinal Um pro outro, um pro outro Sim E quem que vai... E o senhor? Eu O que é que veio fazer aqui? Veio revelar? Veio se queixar? Veio fazer o que aqui? Diga aí Eu vim orar pelas suas almas Me orar pelas nossas almas, menino É muito bom Que programa massa, papai do céu É muita bênção, senhor E você, Sandy? Tá fazendo o que aqui? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, na verdade Não sabe não Tá tirando o certo Tá ficando famosa, mãe Tá ficando famosa O Brasil todo vai ver você aqui Mas vamos lá Tem alguma queixa aí, você e a senhora do nosso? Diga aí Eu tenho, eu tenho, seu Pipeu Diga aí É porque meu segundo marido aqui Ele já tem um tempão que não namora eu, sabe? Sim Aí eu brinquei no seu programa pra poder saber o porquê Por que você era do nosso? Será que é por conta da igreja, dona Rosinha? Não Isso acontece, né? Diga aí, o senhor tem alguma coisa a declarar aí pra nós? Não procura mais seu esposo O que é que tá acontecendo? Passa muito tempo levando meu vergonho a Deus E também Não disse a senhora, dona Rosinha? Eu aproveito e levo minha entenhada junto Quer dizer que o senhor Leva as suas ovelhas pra igreja E toda vez, principalmente, a sande Sim Tô ligado Sempre leva a sande Mas vamos continuar O programa continua Sim Mas e aí, a revelação é o quê? O povo quer saber Por que tá a família toda aqui? Não sei Sabe não? Olha quem sabe O que é que tá acontecendo? Deve tá acontecendo alguma coisa estranha aí nessa família Essa família é tão linda Você não procura mais dona Dona Rosinha Santa aí, super apaixonada com o Johnny dela O senhor só quer saber de igreja O que é que tem de errado nisso? Não tem nada de errado Não tem nada de errado nessa família Então espera aí Dá um break Dá um break e já já nós descobre o que é que tem de errado nessa família Eu acredito que tem até porque o nome do programa é Preta de Família Falou Voltamos com o programa É o seguinte Pelo que eu tô vendo agora Vai rolar a notícia bombarde Vai rolar a notícia agora Vamos lá Alguém quem é que vai revelar aí? A senhora É senhor Anacleto É Sany É Júnior Eu tô grávida Eu tô grávida Eu tô grávida Ai, tá certo Que linda Não, mãe Não é dele não Ele é meu amigo, mãe E você tá grávida de quem? Eu tô grávida Eu tô grávida Calma, calma 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 E aí, galera O programa hoje Como vocês viram O bicho pegou Mas pelo que eu tô vendo Hoje a gente vai terminar De forma diferente, viu Vai dar final feliz Saca só Saca só Saca só Minha filha Minha filha Tchau, tchau E aí Tchau.